Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem conversa que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, chamou de amor E a boca que fala, eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você e o fôs se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Patrícia, bebê Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem conversa que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, chamando de amor E a boca que fala, eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você e o fôs se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos De todos os tempos